Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pois é, muita gente deve estar se perguntando por que Tiago Cuara está com essa caixinha. É para arrecadar dinheiro, minha gente. Sabe por quê? Nós estamos aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Manaus. Essa semana, o vereador professor Samuel disse na tribuna que os vereadores poderiam ser beneficiados pela Prefeitura de Manaus na publicidade. Ou seja, o professor Samuel está pedindo que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, pudesse ajudá-los na divulgação das atividades aqui na Casa Legislativa. Olha essa, mana! Nós viemos aqui na Casa do Povo para falar com o vereador e saber de outros parlamentares o que eles acham sobre esse assunto. E vamos saber também quem que realmente pode ajudar o professor Samuel. Afinal, o cotão de 18 mil reais para ele ainda é pouco. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Que viagem é essa, velho? O professor Samuel ficou irritado um pouco, até porque eu perguntei para ele sobre três projetos que poderiam ser divulgados aqui no Politicano, no CM7. Mas ele está pedindo que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, pudesse bancar os vereadores na divulgação de atividade parlamentar. Ah, não, isso é só contra. O que é isso? Respeito do posicionamento do vereador, isso é um parlamento. No parlamento tem pessoas que têm entendimento, uns pensam de uma forma, outros pensam de outro, mas o prefeito divulgar isso não existe. Eu tenho que divulgar a sua atividade parlamentar, é o próprio parlamentar, e ele recebe um recurso para isso. Eu, particularmente, estou nas ruas e divulgo o meu trabalho parlamentar. A divulgação cada vez mais é pé no chão. Claro, claro, na rua. A maior divulgação, na realidade, de nome público, é estar nas ruas. A população, aqui é um trabalho que a gente faz pela manhã, alguns projetos, algumas propostas, colocam nossas ideias em pauta na tribuna, mas a maior divulgação é estar nas ruas. Eu sinto, quando eu estou nas ruas, as pessoas sentem algo diferente. Agora, o vereador Raulzinho, como o próprio vereador Sassá, da Constituição Civil, disse, que vamos se juntar! A gente trouxe uma caixinha aqui para tentar ajudar o professor Samuel. Tu tem dois reais aí, alguma coisa? Pobra é uma coisa triste. O senhor não tem dois reais. Vou colocar dois reais aqui, né, do portal CN7 do Politicano. O senhor não tem nenhuma bala aqui? E até se eu tivesse, eu não ia ajudar uma coisa dessa, né? Hummm, mão de vaca! Eu não ajudaria, eu não posso ajudar uma coisa dessa. Dois reais, dois reais, vereador. Eu não posso ajudar isso, né? Ele tem que divulgar o trabalho dele. Ele próprio tem que divulgar o trabalho dele. Certo, então, vereador. Obrigado, obrigado. Tá vendo? É exemplo, hein, Samuel? É exemplo, hein? Tudo de assunto. As declarações do vereador Samuel, em uma das sessões do pequeno dependente da Câmara Municipal, chamaram a atenção da população em relação a que ele vai propor à Prefeitura de Manaus o pagamento da publicidade dos vereadores. O senhor estava com o meu primeiro mandato como vereador. Dezoito mil reais de cotão. Não daria para pagar a divulgação dos parlamentares? É, eu acredito que a gente não pode confundir as coisas. Eu acho que o nosso salário que a gente recebe é para os custeios pessoais. E a cota parlamentar é para o desempenho da atividade parlamentar. Eu acredito que cada vereador tem autonomia para poder gerenciar essa cota da sua melhor maneira possível. Tem vereadores que são mais comunitários. Tem vereador que tem um trabalho um pouco mais próximo das pessoas. Tem outros vereadores que se identificam com outro nicho, por exemplo, com igrejas. Tem outros com algumas classes específicas. Então, assim, com relação à declaração dele, eu acredito que é muito pessoal, muito particular. Eu tenho a minha visão sobre isso. A minha cota parlamentar eu utilizo para o exercício do meu mandato. E, assim, eu vou respeitar a opinião dele. Nós somos 41 vereadores, onde todos nós temos 41 sentenças, 41 maneiras de pensar. Então, essa democracia permite que a gente possa emitir as opiniões em relação a isso. Em relação a que ele falou, eu não vou emitir nenhum juízo de valor. Para, é de ficar em cima do outro. Não quero ouvir. Não quero ouvir. E da minha cota parlamentar, assim, eu utilizo tão somente para aumentar a minha atividade parlamentar. É só isso que eu tenho a dizer. De janeiro até abril deste ano, o senhor gastou mais de 35 mil reais em divulgação parlamentar. O senhor quer que a prefeitura realmente banque os vereadores para divulgar os projetos de vocês, o trabalho de vocês? Não, de maneira nenhuma. Eu nunca disse. Não, eu nunca fiz isso. O vereador não tem condições. O meu projeto, eu sempre divulguei. Eu tenho vários folders, né? Mas a cidade de Manaus, ela não é um bairro, ela não é uma região. Manaus é uma cidade planície. Mas, querido, o senhor não acha que com 18 mil reais que vocês ganham como CEAP, que é o cotão, não seria dinheiro suficiente? Até porque o senhor gastou mais de 35 mil reais de janeiro para cá. Nós estamos com uma pandemia também. 18 mil reais, não um preço justo para fazer uma divulgação? Não, o que é gasto é o que é de direito do vereador, né? Se vier uma lei que diminua para 9, para 0, não tem problema, fica 0. Agora, se o vereador tem direito e está gastando naquilo que ele usa na atividade parlamentar, eu acho normal. Nesse caso, de janeiro até abril aqui, qual foi o projeto de lei que o senhor apresentou que veio em benefício para a população? Ah, meu amigo, tem tantos projetos que... Você me cita três? Hã? Você pode me citar três? Posso. Eu tenho, por exemplo, um projeto meu de preservação dos igarapés, por exemplo. É uma semana onde se transformou em lei que você vai trabalhar aquele projeto para que as pessoas possam, nas escolas, nos centros sociais, nos locais, entender que o lixo é prejudicial. Qual é o segundo projeto? Olha, nós temos projetos que... Por exemplo, nós temos um projeto que... Nanananananananana... Nós podemos citar são... Se você, 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 se você não botasse a boca, 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 no, 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 no trombone. O estacionamento nos bancos, o que acontece? Os bancos não oferecem estacionamento. No plano diretor, ele diz que qualquer comércio que vá abrir, o número de pessoas que eles atendam, ele precisa ter o número X. Por exemplo, lá no bairro de Santo Agostinho tinha uma academia, que para abrir teria que ter nove vagas, e isso era gente local. E os bancos não oferecem nenhum estacionamento. Então eu fiz um projeto de lei, que foi para o executivo, e aí eles lá é que decidem, nós somos o legislativo, o legislar. O que é isso? Olha, nós temos aí projetos diversos. Por exemplo, o shopping de Manaus, nós tínhamos 30 minutos de tolerância. E eu apresentei um projeto para que as pessoas possam ter 60 minutos. Então, quer dizer, com 60 minutos eu tenho possibilidade de entrar no shopping, fazer uma compra rápida e sair e não pagar o estacionamento. Então, o que é que aconteceu? O poder do empresariado é tão grande, que em vez da gente manter pelo menos uns 30 minutos, passaram para 15 minutos. Então, quer dizer, piorou a situação. Então, o vereador ele trabalha lutando por melhores condições de acessibilidade das pessoas da cidade, mas a gente não tem um poder pleno. Bom, já que os vereadores não se unem, não se ajudam, nós estamos aqui nas ruas da cidade de Manaus para falar com os verdadeiros donos daquelas cadeiras, a população. E nós viemos aqui para tentar pelo menos fazer uma vaquinha, uma coleta para ajudar os vereadores aí na divulgação das suas atividades parlamentares. Será que a população realmente vai querer ajudar? Afinal, político não fez concurso público. Político, ele é votado. A gente está fazendo uma campanha, a senhora pode ajudar a gente? Meu amor, eu estou... Mas a campanha é para ajudar um político a divulgar os seus projetos de lei. Ah, não. Obrigada. Está vendo só? Você está fazendo uma campanha aqui, o senhor pode ajudar a gente? Pelo menos com um real, alguma coisa. Conhece? Adote um político. Adote um político? Ajude um político. Rapaz, eu já estou pedindo a adoção, já, mano. Eu já estou pedindo que ele me adote. Não, mano, não tem coisa... Adote um político. Rapaz, tem vereador aí dizendo o seguinte, que eles estão sem dinheiro para colocar o projeto dele aqui para a população, para divulgar para a população. Aí eles estão querendo fazer uma vaquinha aqui para ajudá-los. Rapaz, com todo esse dinheiro que foi desviado da saúde, de tudo quanto foi canto, ainda estão sem dinheiro. Rapaz, então está difícil a situação deles. Eles gastaram esse dinheiro aonde, macho? No Flamengo que não foi. Não foi, não. O Flamengo é que não foi. A gente está fazendo uma campanha aqui, uma coleta aqui, pelo menos para arrecadar um dinheirinho. Você pode ajudar a gente? Olha aí, está vendo? Ainda tem uma alma bondosa aqui nesse mundo. Um real. Agora é o seguinte, a campanha é Ajude um Político. O senhor vai pegar, então, ou o senhor vai deixar aqui? Não. É para a Política. A alma... O que o senhor acha? Tem político dizendo por aí que não tem dinheiro para divulgar as ações parlamentares deles. O que o senhor acha dessa situação, hein? Rapaz, eu não acredito não, porque dinheiro é o que mais o governo investe para cair em dinheiro nesses políticos. Porque eles fomos com dinheiro e tudo. Principalmente na pandemia. Tanto de dinheiro que vai para cá na pandemia, o que foi que fizeram? Nada. Morreu um bocado de gente. Tem todo mundo morrendo aí, o pessoal não faz nada, cara. Obrigado, obrigado. Pelo menos teve uma boa ação, né? Mas agora, sabendo que é para a Política... Não, 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 não. Está a gente aí, numa campanha que a gente está fazendo? Uma campanha solidária? Dá para ajudar. Dá para ajudar com quanto aí? Dois reais, né? Dois reais. Olha, dois reais, pelo menos. Dois reais. Rapaz, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ih, rapaz, começou. Olha aí, tem papel aqui. Não, não, peraí, isso aqui é uma onça, ó. Agora é uma onça. Agora é o seguinte, a campanha é Ajude um Político. Pelo amor de Deus. Mas mudou de ideia, né? Mudou de ideia, pelo amor de Deus. O que tu acha aí? Tem vereador dizendo o seguinte, que eles estão sem dinheiro para colocar os seus projetos aí para divulgar para a população. O que tu acha dessa situação, hein? Está blasfemando? Está blasfemando. O que tu tem a dizer para essa turma? Até porque nós somos donos dessas cadeiras. Nós somos nós que votamos deles, né? Cruel, né? O cara fica até sem palavras, meu irmão. Está vendo só? Ele tentou tirar aqui. Tira aí, tira aí de novo. Tira aí. Tentou tirar aqui. Quando viu, ó. Era uma onça. Olha, 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 olha. Olha, era uma onça. Mas quando fala... Ele queria até ajudar. Mas quando se tratou sobre... Para a política, aí as coisas mudaram. Mudaram de azul. Vamos embora. Para o político. Tudo bem, meu irmão? A gente está fazendo uma campanha solidária. Tu pode ajudar a gente aí? Pelo menos com um realzinho. Pronto. Vamos ajudar, né? É para ajudar as pessoas que estão precisando. Mas nesse caso é ajude, é adote um político. Não, Deus o livre. Senhora? A senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? Peraí, 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 Bimão. Um real. Não dá do político, não. Não tem doação. Você pode ajudar a gente numa campanha solidária? Eu não tenho dinheiro. Não? É duro. Não um realzinho? Não tem. A campanha é Ajude um Político. É, pior ainda. Vou ajudar quem só quer mamar. O que o senhor acha? Eu tentei política aí dizendo que não tem dinheiro para divulgar as assuntos parlamentares deles aí. Ele gasta muito, né? Com as viagens deles. Só vive numa boa, né? Cadeirona rodando para lá e para cá e discutindo, brigando entre eles lá, né? Só vê isso na televisão, não vê outra coisa, né? Mais um realzinho, certo? Não tem. Como é que é? Eu estou doido para tomar um lanche ali, tomar um suco. Não tem dinheiro aí. A população está sofrendo, né? Está, não está? E os políticos reclamando de barriga cheia. É, de barriga cheia. Não tem onde pôr dinheiro, né? O desimposto é muito caro para a gente. Paga eles, mama, né? Eu te devolvo, te devolvo. Eu vou te devolvo, eu te devolvo. Hã? Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Pensa que o povo não é solidário, olha aí. Solidário, olha. Olha aí. População é solidária. Pois é, minha gente. Está aí, olha. O politicão do Portal CM7 Brasil conseguiu aqui dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez reais e vinte e cinco centavos. Tudo isso para juntar com os dezoito bilhões que estão sendo gastos todos os meses aos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Para aqueles que estão chorando, como é o caso do vereador e professor Samuel, que diz que com esta quantia não está dando para divulgar suas atividades parlamentares. Que a população possa ficar de olho, porque são eles os nossos representantes. Mas é do voto popular que eles exercem todos esses trabalhos. É, pelo menos, é um bom começo. É, pelo menos, é um bom começo.